Diferente do sul do país, aqui na região centro-oeste, os problemas são a seca e as pragas que aparecem com ela. Produtores de tomate do Distrito Federal e de Goiás sofrem com a traça do tomateiro. O prejuízo pode chegar então a 50% da produção. Naene Carvalho e Ronay Galdino foram então conferir o problema no campo e mostram tudinho pra você agora. Quem vê de longe pensa que a safra é boa, mas quando chega pertinho se depara com a traça do tomateiro. Uma visita indesejada para o Maurício, que é produtor de tomate italiano em Planaltina, no Distrito Federal, há mais de 20 anos. O resultado deste ano é bem diferente da colheita passada. O ano passado, um ataque muito menor do que esse ano. Não só eu, mas meus vizinhos estão todos com a mesma dificuldade. Então, esse ano ela veio muito mais forte, está muito mais agressiva do que na safra anterior. A traça do tomateiro, conhecida como tuta absoluta, é uma das principais pragas que afetam a cultura do tomate. Ela aparece especialmente em períodos mais secos e é responsável por causar danos significativos nas plantas, desde as folhas até os frutos. O sábio, que produz tomate orgânico em Goiás, planta a fruta em 52 estufas. Ele também está com o mesmo problema. Hoje, o estado é responsável por 15% dos tomates consumidos no DF. Por decorrência de algumas pragas, esse ano, nossa estimativa é de chegar em 50% somente do nosso objetivo. Esse ano não está dando trégua, não. Nós não estamos conseguindo segurar essas pragas, principalmente no manejo orgânico. A traça do tomate tem um ciclo de vida que pode variar de 22 a 28 dias. E cada fêmea pode colocar entre 150 e 300 ovos, sendo maior a quantidade em áreas quentes e secas, como o nordeste brasileiro. Ela é de ocorrência o ano todo, mas especialmente em épocas mais quentes e com alta umidade relativa, que seria nos cultivos de primavera e verão. O controle de insetos e ácaros do tomateiro não se restringe ao uso de produtos químicos ou biológicos. O manejo eficiente é obtido com a adoção das seguintes recomendações. Adotar a rotação de culturas, destruir os restos culturais imediatamente após a colheita, manter a lavoura livre de plantas daninhas e outras hospedeiras de insetos e ácaros, utilizar cultivares mais adaptadas à região. Para tentar controlar a praga, Maurício tem feito algumas armadilhas. Isso aqui é uma armadilha, esse amarelo é um atrativo para essa borboleta, que depois ela transforma em ninfa e em traça, em larva. Então isso aqui é uma armadilha para pegar a borboleta. Esse amarelo é um atrativo e ele tem um adesivo onde ela vem e fica colada aqui. Então além da gente usar os defensivos, a gente usa essa armadilha para diminuir a população das borboletas. Depois que o tomate é colhido na lavoura, ele é selecionado em três categorias. A primeira é essa aqui que não tem nenhuma traça. A segunda categoria já tem alguma traça, mas é vendido pela metade do preço. E a terceira já chega nesse nível aqui, que já é prejuízo para o produtor. Senhor Maurício, o que vocês fazem com esse tomate e o que representa perder isso aqui? Então, esse aí, que ele está muito furado, ele vai para os animais. Nós temos um pouco de porco, que é a criação de porco e gado. Além das traças, os produtores enfrentam outro problema, a queda no valor da fruta. Não está tendo muita oferta, porém os preços estão muito baixos. No ano passado, nós vendemos até R$ 160 a caixa. Esse ano, o máximo que nós vendemos foi de R$ 60. Hoje, nós estamos vendendo a R$ 40 a caixa com 20 quilos. Nesta semana, o Distrito Federal completou 100 dias sem chuva. A gente tem uma dificuldade também aqui nessa região do Centro-Oeste devido à seca. Os defensivos não funcionam tão bem. Isso. Esse período agora, os defensivos perdem muita eficiência. Porque esses defensivos recomendam aí 70, 60, até 80% de umidade. Esse período agora, que o nosso clima fica para 18, 20%. Então, a gente perde muito na eficiência dos defensivos. Para esse meteorologista, a situação tem prejudicado o ciclo produtivo de várias culturas no DF. É uma chuva que, para a agricultura, não vai adiantar muito. Só vai amenizar mesmo a temperatura e a umidade relativa do ar aqui nas horas mais quentes. Vem ficando abaixo dos 20%, que pode, sim, desencadear muitos focos de queimadas aí pelo campo afora, até mesmo muito próximo aqui da cidade. Devido à atuação do Laninha, que vai entrar primavera dentro, então essa estação chuvosa pode atrasar um pouco mais. Obrigado.